Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Red Dead Online E acabou o mistério, finalmente a Rockstar divulgou quais serão os planos para a próxima atualização do jogo Eu acho que só pelo tom da minha voz, muitos já devem ter percebido o quão decepcionante foi Realmente o negócio bateu hard aqui agora, porque eu não imaginaria que ia ser um negócio tão decepcionante quanto foi Mas antes de eu me aprofundar nisso, vamos por etapas Eu quero comentar uma outra parada que a Rockstar anunciou também nesse embalo dessa atualização Que seria o fato que Red Dead Online agora será vendido separadamente para quem quiser comprar Quem quiser jogar o Red Dead Online e não quiser pagar pelo jogo todo ali, no caso, o Red Dead Redemption 2 História Você pode comprar o Red Dead Online à parte Eu não sei quanto vai custar aqui no Brasil, mas ela publicou no site, na versão gringa dele, por 5 dólares Deve dar uns 30, sei lá, vamos jogar aí 40 reais no máximo, quem sabe Realmente se eu tiver alguma novidade até ao término da edição desse vídeo, eu boto aí na tela o preço exato em reais E sei lá, eu nem sei o que pensar a respeito disso, porque ela não fez isso nem no GTA V Porque no GTA V, aliás, há indícios que a partir da versão do GTA V da próxima geração Ela vai passar a fazer isso com GTA Online também Quem quiser comprar o GTA Online, a parte da versão completa, digamos assim, com o modo de história do GTA V Vai poder comprar, pelo menos foi o que eu acabei lendo E no caso do Red Dead, acho que ela meio que já antecipou isso também De qualquer forma, isso vai facilitar o acesso de mais pessoas ao jogo Ao invés de ter que desembolsar ali, quantidade enorme de dinheiro, né Comprar o jogo full, pagar o preço de um jogo full Vai poder pagar ali, uma parcela bem menor e ter acesso ao jogo Obviamente, lembrando que você vai precisar, no caso dos consoles, né Assinar tanto a Plus do Playstation ou então a Live do Xbox, né Só no PC que não existe qualquer cobrança à parte ali, pra você poder jogar online E sinceramente, cara, acho que agora o nível de cobrança por parte dos jogadores perante a Rockstar Tem que ser um outro nível Realmente, a partir do momento que ela passa a cobrar agora pelo online Por mais que seja um preço mais barato, né Cara, o nível de cobrança tem que ser outro Porque antes, você ainda podia dar o migué Muitas pessoas davam o migué Que o online era apenas um bônus da campanha Não, porque a campanha é maravilhosa E de fato é, não tô falando o contrário Porque a campanha, se você comprar só pela campanha, já vale cada centavo do seu dinheiro E o online é apenas um bônus Então, dava aquele aspecto de que, por mais que a Rockstar não desse um suporte bacana pro Red Dead Online Beleza, pelo menos você tinha um modo campanha ali Novamente, o online era apenas um bônus ali, pra estender um pouco a vida útil do jogo Então, você não poderia esperar grandes coisas Mas a parada mesmo, que vale o seu dinheiro É o modo campanha Só que agora, ela está cobrando pelo online tão somente Então, imagino você que não tem o jogo Vai lá, paga pra comprar o online Então, você espera receber um produto ali Que, pelo menos, seja consistente, né Então, eu acho que agora, meio que se espera algumas coisas Algumas mudanças Se espera não A Rockstar não anunciou nada Mas eu acho que o pessoal devia cobrar um pouco mais Exigir um pouco mais do que o convencional pro Red Dead Online Por exemplo O uso de servers dedicados Eu acho que muita gente tem problema de conexão com o jogo E realmente, cara O que tem de pessoas com problema de conexão no jogo Não tá escrito E é desde sempre É devido a forma como os servers do Red Dead se comportam, né Eles usam o servidor player to player, né Ou seja, quando você conecta no jogo Você meio que tá sendo conectado por outros jogadores Por um jogador meio que tá sendo host ali De todos os outros jogadores daquele lobby, né Então, quando você tá sozinho Você é o seu próprio host Então, por isso que você fica muito mais estável Foi por isso, por exemplo Que na época que tava meio que bugadas as sessões ali Que tava com poucos jogadores A probabilidade de você ter alguma merda ali de conexão Era bem menor Então, o server era muito mais estável E esse tipo de coisa Esse tipo de conexão É uma conexão, assim, baratíssima pra Rockstar E um tanto quanto ultrapassada, né Cara, se você pegar outros jogos Jogos AAA, que tem um foco no online Que tem um competitivo muito forte Eles usam os servers dedicados Até alguns jogos indie, cara De empresas que definitivamente não tem o mesmo aporte financeiro da Rockstar Usam servers dedicados Que é uma conexão muito mais estável Muito mais segura, pra falar a verdade, né Você literalmente vai lá No caso a empresa, ela liga ali o server E você conecta direto àquele server Você não depende de outros jogadores Então, isso exige um pouco mais de investimento da produtora Mas, de qualquer maneira, é uma tecnologia Uma forma muito mais estável Muito mais moderna de conexão Então, se a Rockstar está pretendendo cobrar pelo online Então, o mínimo que se espera É um tipo de conexão mais moderna Pô, você está me cobrando e ainda vai me jogar Esse negócio mal feito aqui Essa conexão ultrapassada Esse tipo de conexão ultrapassada Então, eu acho que o pessoal tem que começar a exigir agora Essa mudança de conexão que o Red Dead Online usa Outra coisa que seria de extrema importância Agora que as pessoas estão pagando Pra jogar o Red Dead Online tão somente, né Seria os servers privados, né Porque, tal como os grifers sempre falam Ah, eu paguei pelo jogo Eu jogo da maneira que eu bem entender Eu não sei por que eles falam isso Achando que isso realmente é algum argumento Porque todo mundo que está ali jogando Inclusive as pessoas que estão sendo grifadas pelo grifer Também pagou pelo jogo E também tem o direito de jogar como elas bem entenderam Não sei por que o grifer se acha especial Mas, enfim Eu acho que também seria extremamente necessário A introdução de servers privados Isso não significa que tudo que você faz Num server convencional Será disponibilizado num server privado Eu sempre uso o exemplo do GTA Online Porque no GTA Online você tem servers privados Porém, existem algumas atividades Que exigem que você vá pra um server público O que é altamente compreensível, né Mas se você quer simplesmente ficar na sua Ali, não quer esquentar a cabeça Ela quer caçar Quer se reunir com seus amigos Ali e tudo mais Você tem que ter, entre aspas O direito de fazer isso também, né Tal como acontece no GTA Também no Red Dead Então, eu acho que a partir do momento Que a Rockstar começa a cobrar Tão somente pelo jogo Eu acho que a gente tem que cobrar também Um nível de exigência muito maior Mas vamos finalmente falar Da tão sonhada atualização Que a Rockstar havia mencionado Lá em julho Quando ela havia feito o update ali Do Naturalista Pois bem, muito tava se especulando, né Ah, vai ser alguma coisa Referente ao Caçador de Recompensas Com certeza Vai ser uma espécie de variação, talvez Quem sabe, enfim, né Acho que muitos tinham na cabeça Que seria algo semelhante Ao Moonshine Em relação ao Mercador Porque o Moonshine Ele é uma variação, barra, entre aspas De evolução do Mercador Tanto que, até onde eu me lembro Pra você conseguir o ofício de Moonshine Você precisa ter antes O ofício do Mercador Então, todo mundo pensou Que ia ser algo do tipo também, né Será que vai ser um ofício de fora da lei? Será que vai ser um ofício de xerife? Porque ela já havia mencionado isso no passado Não sei o que Não sei o que lá Enfim, né Acabou que ela anunciou Que o próprio ofício De Caçador de Recompensas Terá 10 níveis extras, né Que vai ser 10 níveis de prestígio, né Digamos assim Tal como você vê Em vários jogos multiplayer Quando você chega, sei lá Num certo nível Você é um nível prestígio Digamos assim Ela meio que vai adotar Eu acho agora Pro Caçador de Recompensas Vai ser tipo 10 níveis mais cabulosos ali Do Caçador de Recompensas O que realmente eu acho Que é muito Mas muito pouco Por tudo que o pessoal Tava esperando Todo mundo achava que ia ser Um ofício novo Do zero Mas não Vai ser Metade de um ofício Pra falar a verdade Ou seja Todo mundo Tava esperando Uma atualização E na verdade A gente tá recebendo Meia atualização Eu não sei como é Que vai ser A abordagem Desses 10 níveis Talvez sejam 10 níveis Que demorem Muito mais Pra você Upar Do que Os níveis convencionais Do Caçador de Recompensas Mas de qualquer maneira De todos os ofícios O mais chato Pra evoluir É o Caçador de Recompensas O que mais demora Até porque O ofício Era todo bugado Eu nem sei Se tá mais bugado Porque obviamente Por eu estar no nível máximo Não tem como eu saber isso Porque muitas vezes Você fazia As caçadas de recompensas E não recebia XP Olha só Como é que você vai Evoluir um ofício Onde você simplesmente Não ganha XP E basicamente É um ofício Que exige Sua total atenção Você não consegue evoluir O Caçador de Recompensas Enquanto tá fazendo Outras atividades Tal como Qualquer outro ofício Você por exemplo Pode estar fazendo Uma própria caçada de recompensa E aí encontrar Sei lá Um colecionável Que ia colar Com o colecionador Então você vai estar Evoluindo esse ofício também Encontrar um animal lendário Isso pode acontecer Ou então Sair catalogando Os animais também Isso pode acontecer também Você já está evoluindo Junto ali O naturalista Ou então Sair caçando ali Colocando caças No seu cavalo Para poder doar Depois pro Crips Que novamente Isso já vai evoluindo Também o mercador Ou até Você pode estar andando ali E preocupado com outras coisas Encontrar alguma coisa Referente ao moonshine Você tem vários bloqueios De moonshine ali Que conta como Missões de contrabando Simplesmente matar ali Aquelas barricadas Não Aqueles pontos de controle ali Que o pessoal tem No moonshine Ou então Produtores rivais Que você pode Destruir Ou então Envenenar os alambiques Então Você ali Enquanto está fazendo Outras coisas Enquanto está simplesmente Andando pelo mapa Consegue atividades ali Para evoluir Basicamente Todos os ofícios Ali De maneira simultânea Sem se dedicar 100% Com exceção apenas Dele Do caçador de recompensa Esse é o único ofício Que você Precisa parar tudo Precisa ir em alguma cidade Ali onde tem O quadro de avisos Pegar uma caçada de recompensa Fazer todo o esquema Da caçada de recompensa Entregar aos caras E aí você ganha O ponto de experiência Para evoluir o ofício Então De todos os ofícios É o ofício menos flexível Que você Caso queira evoluir Vai ter que Esquecer tudo E se focar unicamente nele Ali e tudo mais E torcer Para que não esteja Bugada ainda por si E você ter Toda uma atualização Focado num ofício Que sequer é um ofício novo Ou seja Não vai ter realmente Nenhuma mudança drástica Em como o jogo Se comporta ali É um tanto quanto É um tanto quanto não É algo bem Broxante Para falar a verdade Ela falou que Além disso Vai ter novas caçadas De recompensa Lendárias Que tipo Ok Whatever Para falar a verdade Isso não vai me deixar Mais empolgado Ou menos empolgado E todo um passe temporada Com 100 níveis Novamente Ou seja Estamos em caminhos opostos Em relação Ao GTA Online Enquanto o GTA Online Vai receber A sua maior atualização De todos os tempos A realidade online Vai aparentemente Receber A sua menor atualização De todos os tempos Porque até então Todas as atualizações Anteriores Querendo ou não Eram atualizações De ofícios Totalmente novos Então você realmente Tinha ele todo Um paranoia novo Só que agora não É uma coisa já existente E são apenas 10 níveis E é isso aí mesmo E pronto Acabou Se contente com isso Eu estou imaginando aqui Lembrando da atualização Do Moonshine Que para mim De todas Foi a menor Até então Porque em dois dias Eu já tinha feito Tudo que era possível Com o Chá A gente tinha comprado Tudo Evoluído tudo Em dois dias Ou seja Toda aquela atualização Já tinha se esvairido Para mim É assim então Eu fico imaginando O quanto tempo Vai me digamos Proporcionar Alguma coisa Vai ser um negócio Assim Papum É isso aí Pronto Acabou Agora Só daqui Sei lá Quatro meses Para uma atualização nova Porque Se eles estão Obviamente Introduzindo um novo Passe de temporada É porque agora A grande Próxima atualização Quando eu falo grande Eu sempre tenho que colocar Umas aspas Vai ser só Daqui a uns quatro meses Pelo menos Vai ser Sei lá Em fevereiro Quem sabe Março E eu nem preciso Tentar esconder A minha decepção Com a atualização Ou com o jogo Como um todo Eu achei que Esse final de ano Eu ia ter Bastante coisa Para fazer Ali Além de jogar o jogo Eu ia ter que fazer Vários vídeos De várias coisas Sobre o conteúdo novo Mas pelo visto Nenhum nem outro Vai ser um negócio Realmente bem superficial Vai gerar ali Uma, duas semaninhas No máximo Ali Isso se eu realmente Espremer bastante coisa Mas vai ser um negócio Talvez bem broxante Eu espero que De alguma maneira Eu esteja errado Que sei lá Por algum motivo Eu fico que Sei lá Impressionado Com o que Seja adicionado Mas Minhas esperanças São muito baixas E claro que Eu por curiosidade Vou lá Na social media Da Rockstar Tanto Twitter Facebook Instagram Para ver o que O pessoal anda Comentando E cara É um massacre O pessoal Puta É sério mesmo Que é só isso Enquanto o GTA Está recebendo Coisas cabulosas Vocês vão dar Metade De um Ofício Já existente Ainda por cima Então Essa é a atualização De final de ano Que geralmente Se espera até coisas Maiores Puta Merda Inclusive Várias pessoas Falando que Vão deixar o jogo De lado Não Está na hora De desinstalar o jogo Para instalar outros jogos Porque realmente Eu estava com uma esperança X Não vai ser assim Então Quando o jogo Tiver algo Substancial Eu volto Não sei o que Não sei o que Volte para o GTA Só para ver Qual é a ideia Dessa nova atualização Eu já instalei O GTA Novamente Por causa Daquele bônus De ganhar um milhão Por mês Não sei o que Então falei Opa Deixa eu garantir Essa graninha ali Que não é pouca coisa Mas enfim Quem sabe Eu dê uma chance Para o GTA Ou sei lá Qualquer outro jogo Que seja Desde Sei lá Fallout 76 Cara Um jogo Que eu critiquei Arduamente Lá atrás Eu nem sei Como é que está Quem sabe Melhorou De lá para cá Vamos ver Vamos dar uma olhada Está na Game Pass É só eu Assinar a Game Pass Baratinho Quem sabe Eu dê Uma oportunidade Também Enfim Eu vou realmente Procurar oportunidades Ali Extra Red Dead Isso não significa Que eu vou Abandonar o Red Dead De maneira alguma Mas eu Obviamente Eu vou procurar Outras opções Para me distrair Ali Nesse final de ano Enfim Essa atualização Vai acontecer Agora na semana que vem Então Semana que vem A gente vai ver Realmente Qual que é a ideia Dessa Desses 10 níveis De prestígio Do caçador De recompensa Oh meu Deus Estou tão empolgado E quem sabe Eu faça aí Uma live Também Como eu tenho Feito Em todas As atualizações Maiores Do Red Dead Eu tenho Feito uma live Quem sabe Eu faça também Uma live Sobre essa Super Atualização Que está por vir Semana que vem Enfim É isso E você O que você acha De todo Esse super Conteúdo Adicionado Que você espera Será que vai ser Assim Será que vai ser Assado Também já está Desistindo Já está Começando a procurar Oportunidades Novos Novos E outros jogos Enfim Comente aí Embaixo O que você acha Clique no gostei Se inscreva no canal E nos vemos No próximo vídeo E nos vemos Amém.